O poder do silêncio Provérbios 17 e 28 declara Até o insensato quando se cala é tido por sábio Se fica de boca fechada passa por inteligente Um tolo sempre é definido como alguém que fala demais É precipitado e fala sem pensar Segundo o texto, Salomão ensina a fechar a boca e reduzir as palavras Isso fará com que outros pensem que a pessoa é sábia e compreensiva Ainda que seja tola Deus ensina em provérbios por meio do rei Salomão Que uma pessoa revela quem é através de suas palavras Provérbios 15 e 2 declara A língua dos sábios adorna o conhecimento Mas a boca dos insensatos derrama tolices Provérbios 29 e 11 também afirma O tolo derrama toda a sua ira Mas o sábio se domina e a reprime O discurso cuidadoso, deliberado, lucrativo e apropriado São componentes do falar de um homem sábio Mas os que usam de palavras precipitadas, impulsivas, vãs e perversas São definidos como uma pessoa tola e perversa Um tolo raramente diz algo proveitoso ou adequado Mas se ele reduz as suas palavras Isso fará com que os outros pensem que ele é inteligente, cuidadoso e deliberado É sempre sábio ver e ouvir bem Mas falar pouco Você aprende mais ouvindo do que falando Você não deveria falar até que fosse necessário Outros presumirão que o seu silêncio Demonstra uma observação cuidadosa Uma consideração profunda E uma busca pelos pensamentos e palavras corretas Antes de falar Deus deu a você dois ouvidos Mas apenas uma boca Contenha-se Pois uma boca indisciplinada é um perigo Por isso, decida fechar sua boca Pois ainda que você seja tolo Isso possivelmente nem será percebido O presidente Abraham Lincoln declarou Às vezes é melhor ficar calado Deixando que os outros pensem que você é um tolo Do que abrir a boca e não deixar nenhuma dúvida Há um grande poder no silêncio